Cara, eu tô com musculatura tão forte, já fortaleci tanto, me alongando, tô fortalecendo, fazendo educativo, treinando direitinho, biomecânica legal. E por que eu tenho lesão depois de tanto tempo e continuo... Cara, explicação muito simples e rápida pra você. Quando se busca performance, beleza, você já tá forte, você tá fazendo tudo no capricho, só que o que que acontece? Vai chegar uma hora que você vai precisar aumentar a intensidade, você vai precisar aumentar o volume. Logo, a força que você adquiriu até o dado momento, vai ser apenas, seria apenas pra suportar aquilo que você estava fazendo anteriormente. O novo, não, seu corpo ainda não tá capacitado pra aquilo. Ah, mas eu vou continuar fortalecendo, vou continuar fazendo um trabalho legal. Sim, beleza, mas pelo fato de você sempre estar buscando a mais, melhora de performance, aumento de intensidade, aumento de volume, o seu corpo sempre vai estar sendo submetido a novidades, a coisas que ele não está capacitado ainda pra suportar. Por isso que seguir essa proporção, fazer esse aumento proporcional de força muscular, se comparado ao aumento que você está fazendo no seu volume de treino, na sua intensidade, é algo muito complexo, é algo muito complicado. Por isso que lesão sempre vai estar presente na vida de quem busca performance, inclusive dos atletas de ponta, de nível mundial. Cada vez que o aumento de volume acontece, cada vez que uma intensidade acontece, coisa que você não fazia antigamente, que você não fazia antes, e que está se fazendo necessário agora pra que você continue evoluindo, é o que chama as lesões. Embora você já tenha a musculatura legal, mas aquela musculatura estava preparada pro que você estava fazendo antes, não pro novo, entendeu? Que está vindo agora. Então é por isso que sempre vai acontecer, e dificilmente tem um atleta aí que nunca teve, olha que isso seja impossível, né? Não tem como, busca de performance é sinônimo de vez ou outra ter alguma lesão. Tenha ciência disso e não se frustre quando acontecer. Apenas haja com maturidade, cabeça no lugar. Publiquei dois conteúdos no Telegram e no Instagram agora, falando a respeito disso, dando detalhes do que eu estou vivendo hoje, do que eu fiz hoje com relação aos meus treinos, do que eu vou fazer amanhã. Então se você curte a HMS, não, deixe de acompanhar lá. Hoje à noite, live de HMS. Já estava esquecendo, né? Não, isso foi o cara do Centrado, hoje fala tudo certo.